E o primeiro congresso brasileiro de prática previdenciária está acontecendo hoje e amanhã e traz grandes nomes do direito previdenciário do país para proferir palestras sobre temas importantes voltados para a prática previdenciária do país. Vamos acompanhar. Centro de convenções lotado. Quase mil profissionais de todo o país estão em Teresina para participar do curso. Hoje e amanhã são mais de 10 palestras com grandes nomes no segmento. O primeiro deles, o professor piauiense Vitor Carvalho, criador da Acadprev, Academia de Direito Previdenciário, organizadora do primeiro congresso brasileiro de prática previdenciária. Esse é o primeiro congresso brasileiro de prática previdenciária que a gente trouxe para aqui, para o Piauí. Eu moro aqui, eu moro na cidade de Coronel José Dias, em torno do Parque Nacional Serra da Capivara, eu moro em uma cidade de 5 mil habitantes e provando que você mesmo mora em uma cidade pequena, é possível você organizar um evento dessa magnitude. A importância de ter um advogado previdenciarista atuando em defesa dos direitos dos nossos clientes e a gente está atualizando sempre eles porque nós tivemos a reforma da Previdência recentemente, tivemos o decreto 10.410 que atualizou o regulamento da Previdência Social, tivemos a nova instrução normativa do INSS que saiu recentemente também. Então é importante para o advogado sempre se manter capacitado e atualizado. O congresso deve abordar de forma descomplicada uma área tão complexa. Trabalho que Vitor Carvalho desempenha com know-how. Especialista em direito previdenciário, o advogado foi gerente do INSS por 10 anos, assumiu o cargo aos 22 anos de idade, o mais novo em todo o país. Vitor é autor do livro de ouro do advogado previdenciarista e com a Cade Preve tem compartilhado conhecimento com milhares de profissionais. A Cade Preve ela fica, como eu falei, localizada na cidade de Coronel José Dias, a gente olhando o Parque Nacional Serra da Capivara e ela traz consigo toda uma experiência que eu trabalhei no INSS durante 10 anos. Fui gerente do INSS de São Raimundo Nato, fui gerente do INSS de Picos e de Valença do Piauí. Trouxe essa experiência, saí do INSS em 2018 para ser professor de direito previdenciário e advogado previdenciarista e hoje sou um dos professores que mais vende cursos online no Brasil. Só para nós termos uma noção, eu vendi em 2021, 2022, 8 mil cursos online morando em Coronel José Dias e gravando os cursos lá, ou seja, para o Piauí é um número grandioso. Com essa pandemia a gente sabe que os cursos online ficaram muito fortes, mas agora, depois que encerrou a pandemia, a gente está trazendo novamente os cursos presenciais. Fizemos em abril um grandioso evento, um resort em Salvador e agora estamos trazendo esse presente para o Piauí e para a Teresina, primeiro Congresso Brasileiro de Prática Previdenciária. Os próximos serão em outras capitais. Além de ampliar conhecimento, a realização do primeiro Congresso no Piauí já alcançou outro propósito. São mais de 900 inscritos, fomentando toda a economia do Piauí e de Teresina. Só para vocês terem noção, a gente fechou as inscrições na segunda-feira porque não tinha mais vagas em hotel aqui em Teresina. Então é um grandioso evento, um dos maiores do Brasil. O Congresso Brasileiro de Prática Previdenciária é organizado pela Academia de Direito Previdenciário que é a Acadeprev, que é a nossa empresa, minha e da Ambrena, da doutora Ambrena que é também gestora de marketing, trabalha comigo, é minha esposa. E a gente vai anunciar amanhã à tarde a cidade que vai receber o segundo Congresso Brasileiro de Prática Previdenciária.